O terreno fica por trás do mercado central no bairro Galeana e começou a ser ocupado por pessoas que moram na própria comunidade Em pouco tempo, pessoas de outros bairros ficaram sabendo da notícia e também começaram a dividir com barbantes e fios em lotes o terreno Todos se reuniram com o seu propósito de invadir e só assim por um fim, então nós vamos aguardar o proprietário Se manifestar, se for para a gente pagar algum tipo de tarifa, a gente está de acordo A gente se mobilizou, todos nós somos moradores daqui, moramos de aluguel ou casa cedida, precisamos Nós não estamos aqui com intenção de conflitos Nem com as autoridades e nem com o proprietário O que a gente quer é um pedaço para a gente fazer um lar digno para nossos filhos Vocês estão dividindo agora, né? Estamos dividindo Algumas pessoas colocaram até placas com nomes de quem havia limpado a área Informações colhidas no local dão conta de que algumas outras pessoas também estavam vendendo lotes que haviam separado por valores acima de 300 reais Acontece que o terreno tem dono, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saai Na manhã desta sexta-feira, o representante da autarquia esteve no local acompanhado de órgãos municipais a exemplo da Secretaria Municipal de Segurança, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil e Polícia Militar, além da Guarda Municipal, para dialogar com os moradores e chegar a um consenso O que ocorre? A comunidade não sabia que essa área era do Saai É uma área de propriedade do Saai E tem um projeto em andamento que é a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto Que vai acontecer aqui, assim como aconteceu na Volta Redonda Então várias pessoas, até a própria comunidade da Galeana nos denunciou através da Secretaria de Segurança Pública Sobre a questão de pessoas de outros bairros Do mundo criminoso que estavam invadindo Estava aquela situação de vandalismo aqui na área da Galeana E com esse clarecimento que a gente está dando à comunidade Que nos ajude a não deixar que aconteça essa invasão nessa área De tratamento que vai acontecer posteriormente É justamente informando a população A gente está numa situação de conversação As três secretarias estão aqui em meio ambiente A Autarquia, a Saai e a Secretaria de Segurança Pública Para informar, mas caso isso venha a acontecer novamente Aí a gente vai conduzir as pessoas que estão encabeçando A preocupação aqui do Saai com relação à questão de ocupação dessa área pública Não é uma área de bem comum, então ela não pode ser doada E outra questão, por se tratar de uma faixa de área de preservação permanente Do leito do rio Itapecuru No caso, ela não pode ser limpa Não pode haver queimadas E essa área pretendida aqui pelos primeiros cidadãos Ela está a menos de 20 metros do leito do rio, tá? Então, correria em crime ambiental Agora só está o seguinte A gente entrou de boa Se você passar de boa A gente vai sair de boa também Sem confusão Porque ninguém pode brigar por coisa que não é dele Agora, se caso eles queiram liberar para todo mundo Todo mundo está aqui, cara Fazendo sua parte, vendo o teto Em uma rua do bairro Galeana Pessoas que ocupavam o terreno Ouviram por que não podem desmatar a área Pois está ao lado de uma faixa de domínio do rio Itapecuru E é crime ambiental Além disso, uma outra área ao lado Será objeto de um projeto De grande relevância para o centro de Caxias e bairros adjacentes Pois o município pretende construir uma estação de tratamento de esgoto O projeto está em processo de captação de recursos Junto ao governo federal Desde 2017, nós iniciamos um projeto para toda a cidade E aqui foi feito o projeto para a estação de tratamento de esgoto Além de toda a rede coletora Esse projeto já foi aprovado na Caixa Econômica E estamos aguardando liberação do governo federal Para que a obra possa ser licitada e executada A gente está explicando para a população que esse terreno é de interesse público Sem ele, se torna tecnicamente inviável avançar no saneamento da cidade A gente percebe também que pessoas estão ligando para o SAA E perguntando se o SAA está doando o terreno Em grupos de WhatsApp, também estão tendo informações falsas De que o SAA está dando o terreno, é só chegar na Galeana E a gente percebe que está havendo alguma má fé De disseminar informações inverídicas E a gente precisa desse apoio e conversar com a comunidade De que esse terreno é de interesse público